Com a ação de servidores públicos, meu amigo, não que precisávamos dos áudios para provar o que já mostramos para você nos vídeos anteriores, que sim, nós tínhamos ali banana, maçã, panfletagem, todo um esquema de segurança e um trabalho para mostrar uma mentira, criaram uma narrativa de que Lula é popular. E a verdade é muito simples. Lula é expulso das ruas, não somente as ruas do Brasil, como as ruas do mundo inteiro. Onde quer que Lula vá, ele é expulso das ruas. Então ele precisa dar maçã, banana, mortadela, ele precisa alugar ônibus, todas essas coisas para levar as pessoas a um ambiente fechado, porque na rua não funciona, nem fazendo tudo isso. Então esse áudio agora é uma bomba, porque já mostramos imagens e agora a gente mostra o áudio, que comprova tudo aquilo que nós já falávamos, né? A armação, o plano do Lula. Meu nome é Fábio, se você já escutou o áudio perfeito, você já tem uma ideia do que é, compartilhe com seus amigos e você vai ter uma ideia agora do que a gente vai debater. Se você não escutou ainda, escute agora. Mas o problema é o seguinte, isso tem que ser divulgado, porque os esquerdistas vão chegar xingando a gente, dizendo que Lula é popular e eles sabem que Lula não é. Eles sabem que Lula não tem essa popularidade. Como a própria jornalista da Globo disse, ah, mas Lula teve 60 milhões de votos. Só que as pessoas não entendem que muitos desses votos foram votos de rejeição, não foram votos de amor. Quando uma pessoa vota por rejeição, ela votou por ter sido enganada, ela não é enganada para sempre, ela vai despertar. Então Lula não é popular. Lula é expulso das ruas. Isso é sabido. O povo sabe disso. Então meu nome é Fábio, compartilhe com seus amigos, dá o seu joinha e vamos direto ao assunto. Eu quero mostrar o áudio para você. Primeiro, vamos mostrar essa matéria aqui, né? Essa matéria que ela fala do áudio. O áudio também foi colocado por eles, tá? Para que o esquerdalha não venha dizer que nós estamos inventando coisas. Áudio mostra coação de servidores para irem a evento de Lula no Rio de Janeiro. Áudio, ó, diretoras da escola de Belfort Roxo dizem gravação que prefeito Vaguinho, não é aquele pessoal Vaguinho, que existiam os questionamentos de que ele estava envolvido com milícias, etc. e tal. Aliado de Lula esperava servidores em evento de petista. Olha aí, olha aí, pessoal, olha aí. O áudio de uma reunião de servidores da cidade de Belfort Roxo, no Rio de Janeiro, aponta que prefeito do município, Vaguinho, marido de ex-ministra do turismo, Daniela Carneiro, obrigou funcionários da prefeitura a irem ao evento de Lula, que aconteceu nessa terça-feira, no município da Baixada Fluminense. Forçou. Vocês lembram dessa matéria? Deixa eu ver se eu boto essa matéria aqui. Você lembra dessa matéria aqui? Só para você ter uma ideia, porque no Brasil de hoje nós não temos uma justiça, né? Olha aqui. Luciano Reng e lojas da Havan são condenadas a pagar 85 milhões por assédio eleitoral. Empresário, dono de rede de lojas, negou ter cometido irregularidade. Cabe recurso à decisão. Então você sabe que ele foi processado exatamente porque disseram que ele fez o que agora no Rio foi feito. A diferença é que ele é um cara de direita e aqui é a esquerda. A esquerda tem carta branca para fazer o que quiser. Já a direita não pode fazer nem o que é certo e é perseguido. Então vamos aqui colocar o áudio para a gente analisar o que está sendo falado. Vamos lá analisar aqui o que está sendo falado. Vamos ver se o áudio está bom, né? Que eu estou tendo problema aqui na nossa internet. Mas eu acho que agora esse problema já está resolvido. Ou quase resolvido. Vamos lá. Vamos ver se ficou bom agora. Espera aí. Vamos lá. Ó, nós viemos da reunião. E todo mundo sabe que terça-feira é ponto facultativo, mas não é ponto facultativo para a gente ficar em casa. Quer dizer, é um ponto facultativo, mas não é para ficar em casa. É para todo mundo ir ao evento do Lula. Ou seja, todo mundo está forçado a ir ao evento do Lula. O Lula é expulso das ruas. O Lula é uma vergonha. Como ninguém vai estar presente. Então nós precisamos fazer isso. Nós precisamos fazer com que eles pensem que o Lula ainda é popular. Porque se a população começa a ver que o Lula não tem essa popularidade toda, o Lula pode ser impeachmado. Ainda mais agora com briga no Congresso. Não poderia fechar uma escola. Ah, eu vou fechar a escola. Então, quando é ponto facultativo, fechou tudo. Não tem um ponto facultativo, vai emendar-se, porque esse mundo é normal. Conclusão, todos nós, terça-feira, lá. O que vai ser que vai ter a rota do presidente? Só que nós lutamos assim. O povo não vai acompanhar tudo que vocês sabem. A concentração é em frente ao batalhão. Está sendo tudo calçado, tudo organizado. E precisamos de todos. Ah, eu não posso ir, eu trabalho de tarde. Nosso horário, vamos falar, é oito horas. E sempre o quê? Uma coisa de emergência pode se passar, porque o dia que a gente precisa, eles também saem. Então, quer dizer, que hora que vai terminar? Vamos saber. Então, nós estamos articulando com o Carlos, a Fabiana, com o Turo, que é o padrinho da escola, que vão sair com ônibus daqui, por mais tardar nove horas. Ele tem um outro ônibus, que é só o salário da minha pessoa do Carlos, que é de onze horas. Mas é o pessoal da saúde, assim. Nós precisamos, porque eu e a Fabiana temos que estar na escola nova, como todos os diretores vão ter que estar na escola onze horas. E o oito, então nós vamos marcar uma faixa de oito. Vamos fazer o... É oito horas, é oito horas, marcar aqui, você vai ter que ir no café, né? Porque vai vir todo mundo no favor, eles vão bater o café em casa, então todo mundo tem que ir no café aqui. Então, lá, o prefeito já viu a questão de almoço, vai ter almoço, porque eu creio que ele vai estar lá... Eu não sei, acho que ele não passou o horário legal, que eu não tenho que estar lá, porque eles não passam na volta, ainda mais no prefeito, não vai passar tudo direitinho. Então, detalhe, onze horas nós temos que estar dentro da outra escola. Enquanto vocês vão estar lá com as faixas, esse terreno que ela falou em frente, vai tudo direitinho. Mas nós vamos distribuir a camisa pra vocês, vai ter almoço, vai ter tudo direitinho. E vocês vão ficar ali, vocês vão estar na escola, vai ter a faixa que nós vamos deixar com vocês. Mas, assim, nós precisamos, obviamente, dar presença de todos os funcionários. Olha, outra coisa, gente, como ele falou, ele falou assim, eu quero um boné, eu quero... Ele falou assim, eu quero um boné, eu quero... Ele falou assim, eu quero um boné, eu quero um boné, eu quero um boné, eu quero um boné para todo mundo. Mas, faz isso, não deu para todo mundo. Ah, eu consigo vestir agora, eu tenho uma camisa, a boné tem um boné e uma bandeira, um recebo. A Mariana só consegue a camisa. Tipo assim, o que ele falou, gente, olha, não é prioridade. Vamos deixar nós... Para a gente ficar na frente, a gente precisa... E depois, essas faixas que vai ter feito, a gente vai bater a manhã agora, o lugar vai fazer essa faixa. Essa faixa tem que ser arrebentada, gente. Mas, depois, vamos fazer a minha coisa. A educação. A educação, na hora que quiser, a gente tiver uma música... Mas, na hora de conversar, a gente vai fazer a faixa, e até a falha, a gente vai fazer isso. Na hora que estiver contando aquelas dinheiras, aquelas músicas, aí a escola levanta a faixa. Na hora que qualquer pessoa do falante for falar, abaixa a faixa, porque a gente tem que estar lá atrás também, porque a gente tem que ver também. Aqui, pessoal, você vê que é uma coisa totalmente organizada. São militantes, são militantes que forçam as pessoas a irem ao evento do Lula. É uma coisa, assim, sinistra. Eles sabem... Como eu falei para vocês, o Lula, ele teve vários votos. Mas, mesmo as pessoas que votaram no Lula, elas não votaram no Lula porque amam o Lula ou porque gostam do Lula. Elas votaram para o Lula porque foram enganadas. Elas foram enganadas, elas foram manipuladas a votarem para o Lula. Por isso que você vê tanta gente se arrependendo. E por isso você vê que o Lula é expulso das ruas. Mas o que eles têm que fazer? O Lira entrou em atrito com o Lula essa manhã. Por que o Lila entrou em atrito? Porque o Lira sabe que esse é o último ano dele. Você sabe que existe uma maldição na presidência da Câmara. Existe uma maldição. Todo presidente da Câmara, nos últimos anos, ou foi preso, ou é preso e nunca foi eleito, ou simplesmente nunca mais foi eleito. Mas tem uma maldição. O cara sai da presidência da Câmara e é um completo derrotado na visão política. Então o que acontece? O Lira sabe disso. Ele sabe que está em problemas. Então ele precisa, nesse momento, dinheiro. Só que o Lula também quer dinheiro, porque é ano de eleição. O Lula quer usar o dinheiro, como o Mensalão 3.0 para comprar votos para eleições municipais. E o Lira quer a mesma coisa. O Lira quer essa coalizão entre ele e ter o... Ele quer criar o novo líder da Câmara e o novo líder do Senado. Ele quer essas duas presidentes. Então ele começa a brigar com o Lula por esse dinheiro e por essa posição, para que ele não venha a ser mais um amaldiçoado. E o Lula começa a brigar com ele, porque o Lula sabe que isso pode fazer com que ele caia. Se o Lula ceder, ele pode até ser impeachmado. Então essa briga agora, ela já está nítida entre a Câmara, entre o Parlamento. A gente pode chamar de Parlamento, eles estão chamando o Lira de um chefe do Parlamento. O primeiro-ministro, eles estão chamando o Lira. Então eles estão brigando. Nós estamos vendo isso. Então o Lula, ele precisa botar mais dinheiro na mídia e precisa passar uma percepção de popularidade. Por isso faz essas coisas, para enganar. Então as pessoas que estão indo na rua, nos lugares... Na rua não, desculpa. Nos ambientes fechados, eles são pessoas que ganham boné, ganham camisa, ganham ônibus, ganham comida. Ou seja, só faltam receber dinheiro, literalmente, para ir ver o Lula. Não sei se recebem dinheiro, mas não estaria surpreso se recebessem, tá bom? Então Deus abençoe a todos vocês. Tenha um dia maravilhoso. Continue a compartilhar esses vídeos. É importante que todas as pessoas saibam do que está acontecendo, tá? Deus abençoe a todos. Obrigado a vocês. Um abraço.